Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o experimento de Frank Hertz. Na época de 1910, 1920, estava todo mundo interessado em estudar sistemas atômicos. Isso era o problema da moda. E a primeira pessoa a fazer uma grande contribuição nessa direção foi o Rutherford. O Rutherford, em 1908, ganhou o prêmio Nobel por ter feito um novo modelo atômico para explicar alguns resultados, que é o modelo planetário de Rutherford. Depois, uma outra pessoa que deu uma contribuição significativa nessa direção foi o Bohr. O Bohr estudou a estrutura atômica e desenvolveu uma nova formulação que era capaz de explicar os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Uma lâmpada de hidrogênio passava por um prisma, isso aqui tinha uma emissão discreta. Ninguém conseguia explicar isso. Mas a partir do modelo de Bohr, isso foi explicado. E vinham surgindo novas perguntas sobre esses sistemas serem discretos, não possuírem qualquer energia. Ninguém entendia muito bem isso na época. E aí surge uma pergunta que é a seguinte. Como é que um feixe de elétrons interage com o sistema atômico? Será que um feixe de elétrons consegue transferir energia para um sistema atômico de qualquer maneira? Pensem no seguinte. Você tem uma bola grandona, que é o sistema atômico, e tem uma bolinha de ping-pong. Se você joga essa bolinha, ela sempre vai conseguir transferir energia para a bolona grande. Será que num sistema atômico isso também ocorre? Ou será que essa transferência de energia vai acontecer só para alguns valores de energia? Será que essa transferência de energia é discreta no sistema atômico? Então essa era a pergunta da moda. E as pessoas que responderam foram o James Frank e o Gustavo Hertz, realizando esse tal experimento de Frank Hertz. Como é que é esse experimento? É o seguinte. Então isso aqui é uma válvula de Frank Hertz, dessa que eles usaram no experimento. Uma válvula igual a essa aqui. Depois eu já vou mostrar para vocês o nosso experimento aqui. Então aqui você tem um filamento, que você vai aquecer um material, e esse material vai emitir elétrons. Aqui existe uma fonte para essa grade aqui. Esses elétrons vão ser acelerados nessa direção. E vão passar por aqui e vão chegar aqui. Nem todos os elétrons vão chegar aqui, porque tem um outro potencial aqui, que isso aqui está negativo. Então só elétrons com alta energia vão chegar aqui. E aí você vai medir essa corrente. Então agora o seguinte, teremos que escolher, o Frank e o Hertz tiveram que escolher um sistema atômico para colocar aí. Um sistema atômico no qual os elétrons tivessem uma forte interação. Qual o sistema atômico que eles escolheram? Mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio tem uma alta seção de choque para colisão de elétrons. É muito fácil um elétron colidir com um átomo de mercúrio. Então eles colocaram o mercúrio aqui e todo esse sistema aqui ficava em uma temperatura em que você tinha o vapor de mercúrio. Então agora você tem o mercúrio aqui, que tem os níveis de energia. E agora eles precisariam ver como é que esses elétrons vão interagir com o mercúrio e se vai existir alguma dependência com esses níveis de energia. Então agora vamos aqui para o nosso experimento. Então aqui eu tenho um forno e aqui dentro tem uma válvula, igual a essa aqui, que tem mercúrio aqui dentro. Vai passar uma corrente e eu vou medir essa corrente com um eletrômetro. E aí eu vou ver a corrente desses elétrons, como que se comporta, dentro de um sistema onde tem vapor de mercúrio. É isso que eu vou fazer. Então eu tenho várias fontes aqui. Tem uma fonte que é para me aquecer esse eletrodo, que é o filamento, fonte do filamento. Tem uma fonte que vai provocar a aceleração do feixe de elétrons. Essa fonte aqui vai ser variável. No meu caso aqui, isso aqui está sendo controlado por um computador. Então ele vai controlar uma dessas fontes aqui para que gere uma tensão de aceleração variável. E aqui eu posso escolher o valor dessa fonte para eu não pegar todos os elétrons. Pegar só elétrons que têm uma determinada faixa de energia. Então elétrons de muito baixa velocidade já nem passam. Eu já tiro. Existem válvulas que têm mais uma grade aqui. Mas o intuito dessa grade é só funcionar como um filtro de elétrons. Para que elétrons lentos não entrem na jogada. Está legal? Então agora eu vou fazer essa fonte variar. E eu vou registrar um espectro com a minha válvula a uma determinada temperatura. Vamos olhar em que temperatura está a nossa válvula. Olha, a nossa válvula está aproximadamente a 146 graus. Então agora eu venho aqui e vou mandar fazer uma coleta. Então começou a minha aquisição. Estou variando a fonte de aceleração e estou medindo a corrente. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, isso aqui é v elevado a 3,6 do efeito termiônico. Opa, mas passou por algum pico, alguma coisa estranha ali. Então vamos tentar entender esse negócio. Olha, diminuiu o feixe de elétrons. Diminuiu a corrente. Está aumentando, aumentando, aumentando. Caiu de novo. E parece que esses espaços aqui, eles são múltiplos de um determinado valor. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Corrente cai de novo. E foi isso aí que o Frank e o Hertz detectaram. Vamos entender um pouco melhor isso. O que a gente observa aqui? A tensão de aceleração está variando em X e a corrente começa a aumentar. Tem uma hora que a corrente diminui drasticamente. Depois ela volta a aumentar de novo e diminui de novo. E acontece algumas vezes aqui. Se na minha válvula eu não tivesse mercúrio, a corrente deveria ser só apenas devido ao efeito termiônico. I é igual a V elevado a 3,5. A corrente deveria ser uma curva assim. Está certo? Suave. E crescendo. Mas aqui observe que tem esses picos aqui. Isso é uma coisa estranha. Mas isso o Frank e o Hertz souberam interpretar. O que acontece? O feixe de elétrons vai ganhando energia devido a eu estar aumentando o potencial de aceleração até que ele chega a uma determinada energia que ele transfere a mesma para os átomos de mercúrio. Existe uma transferência de energia entre os elétrons e o átomo de mercúrio. Ele transfere, ele perde energia. A energia cai. E ele precisa ser acelerado novamente até atingir um novo valor de energia para conseguir transferir de novo. Então essa transferência, ela é discreta. Se você for verificar, esse pico aqui, mais ou menos, está certo? Ele está em 7 volts. Ele deveria estar em 4,9. Por que está em 7 aqui no nosso experimento? Porque é o seguinte, na nossa montagem, existem inúmeros contatos. Então esses contatos elétricos funcionam como se fossem um termopar. Eles geram uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela se soma. Então você tem que pegar essa tensão aqui, diminuir de um determinado valor para trazer esse valor para 4,9. Mas isso aqui não vai mudar o potencial de contato. Toda eletrônica eu não estou mudando. Ela é a mesma. Então da feita que eu souber esse valor, eu posso subtrair de todo o meu espectro. E esses picos aqui vão sempre aparecer em múltiplos de 4,9. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou acelerando o meu feixe de elétrons. Eles estão ganhando energia. Quando eles chegam na energia de 4,9 elétron-volts, eles transferem a energia para o mercúrio. E aí a energia cai drasticamente. Quando o feixe de elétrons tem baixa energia, ele espalha com o mercúrio uma colisão elástica, não transfere energia. Só espalha e vai embora. Nada acontece com o mercúrio. Quando a energia do feixe de elétrons começa a ser da ordem de 4,9 elétron-volts, ou maior, ele transfere para o átomo de mercúrio. Então ele pode transferir energia para o átomo de mercúrio. O mercúrio vai para o estado excitado e esse elétron sai com parte da energia. Mas ele precisa ganhar energia de novo para interagir com o novo átomo de mercúrio. Então é por isso que aparecem esses picos múltiplos de 4,9 elétron-volts. Toda vez que o feixe de elétrons transfere energia para o átomo de mercúrio, o átomo de mercúrio vai para o estado excitado e emite luz. No caso do mercúrio, essa luz é de 250 nanômetros. É difícil medir aqui nesse sistema nosso. Essa energia está muito no ultravioleta. Mas hoje, você necessariamente não precisa trabalhar com mercúrio. Você pode trabalhar com outros átomos que têm uma colisão de choque menor, mas você tem eletrônica hoje muito boa para medir essas correntes de baixa. Então hoje, o pessoal não realiza mais experimentos utilizando mercúrio, e sim neônio. E quando você usa neônio, você vê dentro da válvula que tem regiões em que a válvula fica acesa. O que acontece? O elétron tem baixa energia, começa a ser acelerado até um ponto que ele tem uma energia alta, transfere uma energia alta e compatível com o sistema atômico. Então ele transfere energia para o neônio, o neônio vai para o estado de excitado e emite. E o elétron cai à velocidade dele, ele perde energia. Então ele precisa ser acelerado de novo, transfere de novo, e você vê um outro aceso. E um mais na frente. Então esse experimento, está certo? Mostra a seguinte coisa. Ele mostra que um elétron interage com o sistema atômico, no caso, mercúrio, neônio, de maneira discreta. Ele não transfere qualquer energia. Ele transfere energia aonde estão os níveis desse sistema atômico. Está certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto